A presidente Dilma Rousseff deve participar das comemorações pelos 70 anos do ex-presidente agora à noite no Instituto Lula em São Paulo. A repórter Sabrina Pires acompanha e tem mais informações. Sabrina? Estela, olha, a presidente Dilma Rousseff ainda não chegou de Brasília. Ela decidiu no finalzinho da tarde que viria participar da festa de 70 anos do ex-presidente Lula. Já chegaram aqui alguns políticos, por exemplo, o presidente do PT, Rui Falcão, alguns outros políticos. E os jornalistas estão do lado de fora, mas aqui, olha, uma pequena confusão com seguranças do Instituto Lula, que fica aqui no Ipiranga, na Zona Sul, com os jornalistas. Os jornalistas que tentavam fazer imagens da festa pelo muro, aí houve um tom bem agressivo entre jornalistas e também seguranças. E aí houve um momento mais tumultuado. Mais cedo também um outro tumultu com integrantes do movimento Brasil Livre, que vieram trazer aqui presentes, sacos pretos, com o pichuleco, que é o desenho do ex-presidente Lula vestido de presidiário. Aí também houve bate-boca com assessores, funcionários tiraram esse material daqui. E aí esses integrantes do movimento acabaram indo embora. A presidente Dilma ainda não chegou e a expectativa é que ela chegue dentro ainda desta hora. Voltamos ao estúdio. Tchau.